Ações policiais nas rodovias que cortam a nossa região, não vamos falar disso agora. Foi lançada nesta segunda-feira pela Polícia Militar Rodoviária em todo o estado a Operação Lei Seca, importante essa operação. O entroncamento da BR-116 com a 259, saída para Sardoar, foi um dos pontos de fiscalização em Governador Valadares. É ali onde vai passando a tona do porto, né? Chamada agora de Porto das Canoas, Pontal. Diversas abordagens foram realizadas em que os condutores fizeram o teste com o etilômetro. Um condutor foi flagrado com suspeito de dirigir embriagado durante as abordagens, né? E aí a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, foi recolhida. Essa operação tem que ser feita. A gente está no século XXI, já contamos de muitos acidentes decorrentes de pessoas que perdem o controle do veículo por causa de estar desestabilizado, né? Por conta de álcool, mas algumas pessoas ainda se aventuram. Se aventuram, infelizmente. Se beber, não dirija. É.